Outra vez Eu vou partir Saio do jeito que eu vim Sem dever nada a ninguém Sem nada a pedir Dessa vez É mesmo o fim Já não há o que pensar Eu prefiro me ausentar Se me despedir Já pensei Já sofri Já querei Já me resignei Trago no peito a certeza Pesada que fui feliz E o que eu faria de novo Tudo o que eu fiz Mas não dá Pra seguir Pra calar Nervo um dia Melhor parar aqui Antes que a mágoa Corroa no meu coração Antes que a raiva nos leve A desrazão Veja bem Tanta dor E é que o amor Por muitas vezes Não chegar ao seu fim Mas é preciso acabar mesmo assim Tanto faz Quem errou Quem deu mais Quem pagou Quem perdeu Quem ganhou Tanto faz Mais uma vez Mais uma vez É tempo De recomeçar Deixa pra trás Todo o mal Que eu já Sofri Que eu já Me 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 Me